Não deu. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Security Cache, que é o WebCache de Segurança, Subsegurança da Informação, PENTESTE e Computação Forense. Primeiro, eu vou convidar meus amigos a todos a se apresentarem. Vamos fazer em ordem alfabética. Primeiro, Alcion. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em Segurança da Informação, professor universitário na área de Segurança Cibernética. Vamos contribuir com o assunto hoje na área de War Driving. Gilberto? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente ao vivo, quem está assistindo a gente depois na gravação. Meu nome é Gilberto Sudren, sou professor universitário, consultor da área de Segurança da Informação, Perícia Forense. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre War Driving. O que é isso aí e como é que isso funciona. Vamos lá. E não pode faltar sempre a nossa visão jurídica, o nosso advogado, Gustavo. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência estar nos assistindo. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital, e tento sempre trazer uma opinião, uma visão jurídica para os assuntos debatidos aqui de Segurança da Informação no Security Cast. E hoje a gente vai falar de War Driving para Segurança de Rede Sem Fio. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de War Driving. War Driving é uma técnica que é conhecida como, a tradução literal seria, direção para a guerra. A ideia surgiu há muitos anos atrás, quando a ideia era pegar um carro e um notebook e sairia escaneando redes sem fio. Até por isso, lembro que hoje eu estou especialmente comendo uma batatinha, se alguém quiser, se tiver apim. Por que hoje eu estou celebrando e especificamente comendo uma batatinha? É porque ficou muito comum, era muito utilizada a técnica de você criar uma antena, em vez de você gastar uma grana para comprar uma antena direcional, você podia fazer uma antena com um tubo desse de batata Pringles, é bem simples de fazer, você compra os conectores numa loja de eletrônicos, e monta o tubo e você consegue escanear redes com uma grande distância de você, porque o tubo acaba se tornando uma antena direcional. E a gente até tem uma pergunta que já está em um dos nossos canais, que o pessoal me passou aqui, que é a respeito de se o War Driving, ele é somente para você identificar redes que têm alguma vulnerabilidade ou se é para você achar redes abertas. A verdade é que você que vai decidir para o que você vai usar. Você pode tanto usar ela para identificar redes abertas, você pode usar ela para conduzir ataques a redes web, ataques a redes WPA, ataques a redes protegidas. Como você pode usar, o War Driving já foi usado para outras coisas, entendeu? Uma coisa que eu queria comentar aqui, até porque depois a gente vai perder um bom tempo falando a respeito das técnicas de ataque, etc e tal, mas vocês provavelmente, mesmo o público comum, já se beneficia e já utiliza o resultado de algo que foi um imenso War Driving, se você parar para pensar. Tem uma empresa que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, que conduziu o War Driving em uma escala global, praticamente em todos os cantos do planeta. E essa empresa é o Google. Na verdade, o Google não foi a única empresa. Muitas outras empresas conduziram e fizeram uma técnica, usaram técnicas semelhantes para oferecer serviços. Aí você vai perguntar, como assim, Alberto? O Google atacou as redes sem fio? Sim. Na verdade, até quem acompanha essa área da segurança da informação, o Google foi muito criticado, porque no carro que o Google tira as fotos do Street View, ele tem uma antena que serve exatamente para captar onde estão as redes de Wi-Fi disponíveis, e aí eles usam essa localização da rede Wi-Fi para aumentar a velocidade, para você facilitar uma geolocalização com o GPS. Então, as duas coisas em conjunto tornam com que você consiga se localizar mais fácil. Tanto que, se você reparar no teu celular com o Android, se você está lá, se você quer se conectar em algum lugar, ele pode te oferecer uma opção, ele às vezes pergunta, dizendo que a localização é melhor e mais precisa se você ligar o teu Wi-Fi. Por causa disso, porque ele usa o Wi-Fi e usa essas informações de geolocalização de onde estão as redes Wi-Fi para aumentar a atual geolocalização. Pior do que isso, na verdade, o Google, depois de um tempo, ele usou e transformou todos os celulares Android da face da Terra em máquinas de coletar informações a respeito de rede Wi-Fi. Daí o teu celular conectava informações a respeito de redes Wi-Fi que ele se conectava ou que estavam à distância dele, e junto com o GPS do teu celular ele informava exatamente a localização. Então, eles conseguiram uma informação, um banco de dados gigantesco, absurdamente gigantesco, que vale a pena lembrar aqui, não sei se o pessoal todo se lembra disso, mas esse banco de dados, ele é um banco de dados aberto, disponível para qualquer pessoa conectar. Se você procurar por, eu acho que Android, Map, eu vou procurar, enquanto depois que ele estiver falando aqui, eu vou dar uma lembrada certinho, mas tinha um site que um hacker desenvolveu há um tempo atrás, em que ele conseguia dar probes e conseguia fazer questionamentos a respeito desse banco de dados do Google. Então, você passava o Mac Address de qualquer celular Android ou qualquer computador, e ele te dizia exatamente onde é que aquele computador estava na face da Terra. Aí, quando isso acabou caindo no conhecimento do público em geral, o Google, uma gente foi lá e bloqueou isso, mas a questão é a seguinte, eles bloquearam, mas o Google ainda tem essa informação. O Google e as agências ou empresas em que eles trabalham junto. Mas, vou passar para o Gilberto ou para algum colega meu comentar, que eu quero achar esse negócio desse site para o pessoal. Deixa eu só falar aqui historicamente, ou seja, essa questão da anteninha, vou mostrar aqui para quem tiver assistido a gente aqui, compartilhar aqui a tela. Estão vendo aqui? Deu para ver aqui? Isso aí, essa é a antena de Pringles, que é a famosa antena, ela tinha esse irradiador interno aqui, por que a lata de Pringles foi muito utilizada? Porque internamente ela é toda metalizada, então você cria uma câmara de ressonância ajustada na frequência do canal. Quem quiser, aí depois essa antena tinha um ganho um pouco pequeno, aí o que é feito hoje em dia é uma lata como essa aqui, pode ser aqui, aqui é molico, pode ser de mescal, pode ser do que for, internamente ela não tem nada, tem só um irradiador, aqui, lá dentro do irradiador, e aí quem quiser fazer o cálculo para saber pelo diâmetro da lata, tem a profundidade, o local onde faz o furo aqui, procura no Google lá sobre cálculo de cantena, e aí é fácil de achar como é que faz a conta, como é que você faz a anteninha como essa aqui, de fazer o guarda, ela na verdade vira uma antena direcional, e aí você consegue captar o sinal de uma única direção, nessa questão, depois usar o equipamento ou um dongo de rede sem fio, eu trouxe até aqui alguns exemplos aqui, como esse aqui, é uma placa de rede sem fio externa, tem uma entrada USB do lado de cá, e aqui você sai um cabo para a antena, um Pigtail, que vai até a caixinha, a latinha lá, e depois você usa isso aqui, que tem uma recepção, uma sensibilidade muito maior para a placa de rede sem fio de notebook, e também de máquinas, então, aí a gente tem uma, só para dar uma contextualização, um adendo, você tocou nesse negócio do externo, o lance da antena externa não é nem só pelo ganho, até eu ia falar isso depois, mas já que você falou, vou pegar o gancho já, não é nem só pelo ganho, uma das principais técnicas que a gente usa para poder fazer ataques e conduzir ataques em rede Wi-Fi, é fazer injete de pacotes na rede, pacotes ARC, pacotes TCP, vários tipos de pacote, e a grande maioria das placas de rede que vem em wireless que vem em notebook, são placas muito simples e que não suportam que você faça injete na rede, então, você quase sempre, praticamente, é muito melhor, é bem melhor que você, se você tem ideia, não quero conduzir ataques, quero fazer, estudar a respeito de ataques a rede sem fio, que você use uma rede, uma placa de rede dessa como o Silberto demonstrou ali. é isso aí, é uma forma de você fazer, não só capturar, como também gerar os pacotes para a rede que você quer atacar. É isso aí. Bom, galera, completando o install kit aqui, se você vai usar um notebook para poder andar no, para fazer o hard drive, muitas vezes a bateria não dura o suficiente, aí você pode usar um inversor, como esse aqui, liga lá no esquerdo, no esquerdo lá do carro, e aqui tem uma saída, uma tomada, você pode ligar o notebook aqui, aí fica com a bateria, não fica gastando só a bateria, então você pode ter uma autonomia muito maior aí. Aí o kit está pronto aqui do hard drive, apenas a parte de hardware está pronta. Os senhores queriam comentar? Opa, sim, eu estava, queria entrar no assunto aí um pouquinho, já que a gente está falando de Wi-Fi, de hard drive, acho bacana a gente falar um pouquinho sobre a questão dos protocolos do Wi-Fi, questão da segurança de Wi-Fi, e um pouquinho mais afunda nessa parte técnica, nem tão afunda assim, mas para o pessoal entender como é que funciona essa comunicação, então a gente sabe que a questão do Wi-Fi é uma comunicação sem fio, simplesmente sem fio, então, ao invés de você usar o cabo, os dados estão trafegando ali pelo ar, então, entre o seu dispositivo e o roteador, ele emite alguns sinais a ser achado que a gente conhece como, agora eu esqueci o nome, vou, emite alguns sinais que é o nome dele, ele fica divulgando no ar, falando assim, meu nome é tal, então, se eu boto lá, seu roteador, meu nome é Delic, meu nome é Casa do Alcion, né, chamar de SSID, obrigado, aí, essa divulgação desse nome, com ela você vai conseguir achar, fazer a conexão inicial pelo próprio MAC Address, da sua placa, o MAC Address do Access Point e fica liberando, e essa comunicação, se a gente não tiver um protocolo de segurança, a gente vai entender o quê? Que nossos dados estão passando ali aberto, a gente não usa nenhum protocolo de segurança, tá? Então, os dados vão passar aberto e com essa preocupação, iniciaram-se os estudos, né, em relação a que tipo de protocolo nós vamos utilizar. O primeiro protocolo a ser utilizado foi o chamado protocolo App, né, que ele faz a comunicação utilizando algumas questões de segurança, só que eles utilizam uma segurança muito baixa, tá? Por quê? Porque o número de bits, né, para fazer essa criptografia, para criptografar essa mensagem, ela chega a no máximo 52 bits, se eu não me engano, alguém pode me corrigir aí que agora eu estou sem nenhum dado aqui de escritores que eu estou lembrando na cabeça, tá? E por ser baixa essa criptografia, qualquer computador hoje consegue quebrar rapidamente, acho que todo mundo já viu aí na internet vídeos e vídeos que tem no YouTube lá, falando assim, quebrando a criptografia, o app, em cinco minutos, em um minuto, né, então o cara vai lá, bota um roteador, mostra lá que ele está fazendo porção na senha e realmente aquilo ali é simples de ser realizado, porque o protocolo usa a criptografia baixa, pensando nessa parte que a criptografia era baixa, o pessoal desenvolveu logo depois, eu não lembro muito bem o ano, se eu não me engano, foi em torno de 2002, eu vou confirmar para vocês aqui também para não entrar com nenhum tipo de informação incorreta, tá, e aí essa é a criptografia em 2002, e essa criptografia da WPA entrou, né, que significa acesso protegido ao Wi-Fi, né, trazendo para o inglês, né, da Wi-Fi Alliance, que trouxe esse protocolo, esse protocolo da WPA já trouxe um pouco mais de segurança, chegando até 128 bits, que ele utiliza a questão da criptografia com o T-Keep, tá, o protocolo T-Keep dentro dele, então existem uns esquemas que eu vou pegar aqui mais tarde, para a gente mostrar aqui para vocês, para fazer essas comunicações, utiliza também o algoritmo AES, tá, que é de até 256 bits, e logo depois, vendo que a criptografia da WPA estava já defasada, por quê? Porque com o dicionário de senhas forçando de certa forma ali, você consegue ainda quebrar rapidamente, e era um protocolo um pouco mais forte chamado CCMP, em cima do WPA2, e esse WPA2, ele veio um pouco mais forte, mas é o que eu falo, ainda não é a questão de ser impossível de ser quebrado, pelo contrário, é possível que quebrá-lo sim, existem diversos por aliás na internet, a questão da criptografia, obviamente que para quebrar não é igual o app, que você chega lá, simplesmente começa a ouvir aquela rede trafegando informações, ou forçar para aquela rede trafegar informações, e você chega lá e quebra, você tem que ter um dicionário de palavras, de possíveis palavras para quebrá-las. Então, por que que eu estou entrando nesse assunto? Diz assim, o hard drive, o que que significa? Como o próprio Azel, você falou, é andar com um dispositivo capturando aquelas redes abertas ali, e o que não for aberto captura informação com aqueles pacotes abertos, tenta se quebrar as senhas, e descobrir o que que utiliza esse protocolo inseguro ou não. Então, é importante entender qual o nível de protocolo, para quê? Para você também evitar a configuração errada no seu próprio hotar Wi-Fi. Então, evitar esse tipo de, sempre utilizar a tecnologia mais avançada, que no caso agora é WPA2, você usa o T-Keep com ES em cima do protocolo CCMP, que aí dificulta bastante a quebra de senha, porque ele fica trocando aquela chave em tempos e tempos, chega a ser em questão de minutos. Então, como é tão rápido, evito de fazer a quebra do protocolo como era feito em cima de WEP, em cima desse protocolo CCMP, dificultando a vida do hacker. Então, mais para a gente entender essa questão aí, para dar continuidade, não é isso mesmo, Gilberto? Tem alguma coisa aí? Eu só queria complementar nessa questão de criptografia, Alcão, é que, assim, isso mostra que a criptografia tem tempo de vida, tem tempo de validade, ou seja, o WEP, quando foi criado na década de 70, mais ou menos, eles, 80, era uma criptografia forte, porque o hardware da época, ele não conseguia quebrar, ou num tempo razoável, aquela criptografia. Só que com a evolução do hardware, com a velocidade dos processadores aumentando, isso acabou ficando frágil, porque você quebrava rapidamente, aí veio o WPA, o WPA2, com chaves maiores, e aí você precisa, como você comentou, já foi quebrado o WPA, só que você tem que ter um hardware extremamente potente, ou seja, você coloca lá várias placas de vídeo, no mesmo gabinete, divide o processamento entre as várias placas de vídeo, e aí você tem uma forma de quebrar o dicionário, quebrar essas questões. Então, e aí, para isso, inclusive, para dificultar essa quebra, que veio o protocolo TKIP, que é o Temporal Infraestrux, que faz a parte de troca de chaves, e aí você diminui a janela de trocas, então, você tem que quebrar em um certo tempo muito curto, senão já não vale mais, porque a senha já é outra. Então, essa é uma ideia, ou mostra como é que a criptografia, ela tem que evoluir, porque senão ela fica velha, e aí você tem que trocar de qualquer forma. Só até para lembrar uma piadinha que está rolando na internet, questão de hardware, rapidamente, é só lembrar que o pessoal estava brincando, pô, você tem um celular hoje, o celular que você tem na mão, tem mais tecnologia do que tem o equipamento que levou o homem para a lua, né? O pessoal usa para ficar jogando esses joguinhos aí da moda, que eu não vou nem falar que eu não conheço. Mas, enfim, usa para coisa inútil, com menos tecnologia o pessoal foi para a lua naquela época. Então, assim, a questão da evolução da tecnologia do hardware é muito alta. Então, o pessoal fala assim, ah, que essa tecnologia aqui é difícil ser quebrada. E me remete àquele filme de Alan Turing, que a gente, todo mundo ouviu falar aí, que eu esqueço o nome agora, eu sou muito ruim de nome, mas eu lembro das histórias. Se alguém puder relembrar aí para mim. É, me fugiu de nome também. É, o jogo da imitação, exatamente. Obrigado, Martínez. O jogo da imitação. Isso aí. E o jogo da imitação, ele mostra muito bem isso, que o pessoal tentava quebrar na mão, né, as senhas. Eu falo assim, pô, aí o Alan Turing fala, por que a gente não usou uma máquina para quebrar o que a máquina faz, né, para criptografar com efeito? então é essa ideia. A tecnologia vai avançando, né, a quebra dessas senhas vai avançando. Então, realmente, toda vez, a criptografia vai ser uma questão de tempo, né, quando o hardware for desenvolvendo, obviamente, diminui o tempo de quebra e diminui e diminui a segurança daquele tipo de criptografia. Você queria falar alguma coisa aí, ou às vezes, eu descortei? Não, não, tá tranquilo, eu só preparei para pensar aqui, assim, o problema da tecnologia é bem esse. Ela tem um nível, um tempo de maturação, como o Gilberto citou, quando foi lançado, na época que foi lançado, o app era muito bom, depois foi sendo estudado, foi sendo estudado, foi sendo descoberto com vulnerabilidade e o negócio ficando ruim. Mas o maior problema da tecnologia não é a tecnologia, é o usuário que usa a tecnologia. Porque, assim, para quase tudo que a gente tem que envolve criptografia, a tua segurança é tão boa quanto a sua senha. Entendeu? Então, vamos pegar, por exemplo, o app não, porque não tem nem graça. O app é como, hoje em dia, é muito simples, quando a gente fala, vou explicar para o pessoal por que a gente está, nós três estamos falando aqui, porque é muito simples, é muito simples quebrar o protocolo app. O motivo pelo qual é simples é porque para você quebrar a senha de um protocolo app, você vai usar vulnerabilidades que já foram descobertas no protocolo e que podem ser facilmente exploradas em um curto período de tempo. Hoje em dia, se você tiver um notebook bom, com acesso bom na rede, que você tiver ao alcance da rede, você consegue quebrar até em 30 segundos uma senha de uma rede web. Por quê? O processo básico para você quebrar o app é o mesmo que para você quebrar o WPA, como para você quebrar o WPA2. Até o WPA2 PSK, você ainda consegue quebrar facilmente. Depois disso, você consegue quebrar de maneira diferente. Você já começa a ficar mais complicado. Obviamente que os pormenores do ataque é diferente. Então, por exemplo, vamos pegar o app primeiro. o app, você vai pegar e vai tentar, você vai sequestrar uma série de pacotes do... Você vai pegar, bota a tua placa de rede em modo de... para escutar o que está acontecendo na rede Wi-Fi que você quer atacar. Aí você vai pegar, vai começar a procurar informações a respeito daquela rede, das redes que estão disponíveis. Vai focar numa rede específica, num canal específico e vai começar a fazer um dump do que estiver passando por ali. aí que foi o que a gente falou que também nem toda... Você tem que botar a tua interface em modo promíscuo para você conseguir fazer essa captura de pacotes e não são todas as placas de rede que você consegue fazer isso, por isso que a gente recomenda ter uma placa de rede externa. Só que daí o que acontece? No app, você pega... Tecnicamente, você... Levaria muito tempo para você pegar e você ter que ficar muito... e diria que isso é uma rede que está sendo muito usada com muito tráfego para você conseguir achar e juntar informação suficiente. Porque, assim, o app vai atacar uma vulnerabilidade que tem no vetor de inicialização da criptografia do protocolo. Então, assim, com... Eu não lembro agora quando... Você tem que capturar bastante pacote para que você consiga analisar, porque, assim, uma das falhas que foi descoberta é que a cada determinado número de pacotes o vetor se repetia. Então, você consegue identificar os dois e comparar e você consegue pegar e tirar dessa informação. Então, o que a gente faz? Você pega, começa a analisar, só que daí você pega e faz um injete de pacotes e inunda aquela rede com pacotes para até dar a quantidade que você precisa e ele vai te dar essa informação. Se você tiver um notebook bom para fazer isso, hoje em dia, em 30 segundos, você consegue descobrir a sende de uma rede web. Já de uma rede com WPA2, PSK, por exemplo, já é mais complicado. Você não consegue, não existe essa vulnerabilidade, até onde a gente sabe, no protocolo, mas você ainda consegue descobrir. Tem muita gente que... E é uma coisa que eu já vi gente de... Eu já vi até mesmo gente de segurança e informação dizendo, não, WPA2, PSK é seguro, não dá para quebrar. É mentira. É mentira. Dá para quebrar e dá para quebrar com uma... relativamente fácil. o método de ataque também é muito simples. Só que no WPA2, PSK, você ataca o handshake do... Quando você está iniciando a comunicação. Essa rede, o WPA2, PSK, ele faz um handshake com quatro etapas. E aí você... Quando você consegue capturar essas quatro etapas de uma só vez, aí você consegue conduzir um ataque baseado em dicionário, que esse sim vai levar um pouco mais de tempo, e aí você pega, captura esse handshake inicial usando um software, por exemplo, como o nosso amado, que todos nós aqui conhecemos, vocês têm que conhecer, quem não conhece, tem que conhecer, que é o Aircrack NG. Coisa linda. Meu Deus do céu, esse software é um desbunde, entendeu? Você vai usar o Aircrack NG para tudo, na sua vida, para ataques, a rede Wi-Fi, você pega o Aircrack NG e seja feliz. Você pode até usar outras coisas, mas ele é o... é o bom da boca. E aí você usa com o Aircrack NG, você engrandeça, você usa ele para tudo, você usa ele para botar, então ele tem interface em modo monitoramento, compromisso, você usa para monitorar, para fazer o dumping e depois para conduzir o ataque. Aí você especifica o arquivo de senhas que você tem e aí ele vai lá começar a procurar. Aí pode levar 10 minutos como pode levar dois dias, aí é que está. Depende da qualidade da senha. Só que o que acontece é o seguinte, para a nossa sorte, a grande maioria das pessoas que eu conheço e que vocês conhecem usam senhas com números, porque as pessoas acham que é mais fácil decorar. Quantas vezes você já foi na casa de uma pessoa ou num restaurante em algum lugar, seja lá onde for, e a senha era no número de telefone. E aí assim, quem já fez um ataque com um dicionário em uma senha com número de telefone, sabe que as senhas que são somente de números são as primeiras a serem quebradas. Ou seja, hoje em dia se você tiver um computador decente, questão de dois minutos, cinco minutos no máximo você consegue quebrar uma rede com WPA2 e PSCK, desde que a senha seja baseada em números. Já se a senha for mais complexa, com caracteres especiais, etc e tal, possivelmente você nem quebra, porque você não vai conseguir achar isso num ataque de diretório ou vai levar muito tempo e vai ficar meio impraticável. Zivendo, deixa eu só lembrar duas coisas aqui. A primeira, lembrando que mesmo que você tenha o WPA, WPA2 ou o WEP, o MAC address passa em texto claro. Então, ou seja, essa é uma questão. Se eu estou fazendo um hard drive, eu posso até não estar vendo qual é o conteúdo, mas o MAC address e a SSID, que é o identificador da rede, passa em texto claro. Então, isso já é uma dica importante quem está fazendo, coletando informações dessa situação. De você monitorando a rede e aí você acaba descobrindo essa questão do MAC address. Então, essa é uma questão importante, tem que ser lembrado. A outra questão é que muitas vezes as pessoas usam aqueles softwares de compartilhamento de senhas, tipo FreeWiFi ou então o próprio do... eu esqueci agora o nome agora, está todo mundo rindo de data de nome hoje aqui. Mas que sim, são softwares que ele compartilha a sua senha e pode ser que não ser você que compartilhou. Muitas vezes uma pessoa foi até a sua casa, aí capturou lá a sua senha, entrou na sua rede sem fio e depois numa outra situação foi lá e é o Mandic, lembrei agora, o Mandic isso, o Mandic que pega a senha e compartilha na internet a sua senha. Então, ou seja, isso também é uma situação que pode vulnerabilizar a sua rede sem fio. Então, cuidado com as redes que você deixa entrar na sua rede e cuidado com quem você dá, para quem você cede a sua senha da sua rede sem fio. Só, Gilberto, fazendo mais uma coisa que foi falada pela Azevedo, até a questão de mundo. Eu não vou falar qual que era a questão da Telecom, porque se eu falar o nome aqui fica até feio, mas assim, oi, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal vem naqueles roteadores, aquelas promoções, compra aqui o seu link de internet e vai ganhar um Wi-Fi grátis, aí o cara chega lá e configura, a gente até entrou no assunto outro dia na questão da configuração do roteador, etc. E aí, geralmente, eu coloco o número do contrato, né? geralmente não, todos colocam o número do contrato, assim, dificulta bastante a vida do cara que quer roubar a senha, né? Deixar isso aí colocado. Mas assim, a gente está falando de War Driving, né? O Martinelli, já puxando um pouquinho para o teu lado aí, falando de War Driving, de senhas fracas, está ouvindo a gente, né, Martinelli? Eu estava caindo de novo na semana passada, estava meio... Estou aqui com vocês. Ah, beleza. Então, antes de falar de War Driving, né, até de War Chalking, né, que a gente vai, deve comentar um pouquinho mais para frente aí, entre outras técnicas. Assim, utilizar a senha, pegar a senha, quebrar a senha, como é que a gente pode ter essa visão mais nessa parte jurídica aí, cara? Porque até então, a gente está falando de como fazer, de onde a gente acha essas sejam prontas e utilizar essas redes, né, o que pode acarretar para a gente aí, se você quiser dar um overview, agradeceria. Olha, inicialmente, você não tem um crime, né, que fala da invasão da rede em si, né, você não pode caracterizar isso como um crime de invasão de dispositivo informático, né, porque na verdade é um dispositivo físico mesmo, né, que fala o crime, né, conectado ou não à rede de computadores. Então, a rede em si, né, você não teria um crime para invadi-la, mas, né, o dispositivo informático de roteamento da rede, esse sim, se você invadir, você pode incorrer na famosa lei Carolina Dickmann, né, no crime de invasão de dispositivo informático. Então, essa seria a primeira análise que poderia fazer agora. Novamente, como eu sempre falo a questão de crime, tem sempre que se verificar a intenção do agente, né, se é, obter, adulterar ou destruir dados, por exemplo, se ele está apenas invadindo para fazer pen testing, né, ou de outra forma que ele não tenha, não venha a oferir nenhuma vantagem com isso. Né, mas, em princípio, se invadir a rede e se conectar nela, né, se você fizer de forma sem que você invada o dispositivo de roteamento, você talvez não encurra, né, eu estou falando talvez porque eu não sei como vai se proceder essa técnica, mas, em princípio, você não encorreria no crime de invasão de dispositivo informático. agora, se você fizer algum, no termo, né, da informática, um bypass, né, enganar o roteador, invadir, descobrir, né, assim, até, pessoal, queria, eu estava um tempo atrás conversando com o Gilberto, essa questão de você fazer o bypass é muito simples também, né, a não só quebrar o WPA2 ou o WPA, fazer o bypass no roteador é relativamente simples, né, eu não estou falando que é simples, que não é um procedimento, assim, dominado, mas, é relativamente simples porque você consegue fazer o bypass e conectar, então, na rede sem fio. Agora, você poderia, por exemplo, o Google, como ele mapeou as redes, ele não encorreu, por exemplo, ele mapeou, só mapeou, dizia que a rede estava em tal lugar, né, naquele endereço, né, naquela latitude e longitude, digamos assim, até se for o caso, né, inclusive, esse caso do Google, ele foi depois questionado se ele realmente apagou, se ele manteve, né, e lá nos Estados Unidos, parece que foram encontrados mais alguns HDs que tinham essas informações, então, ele foi multado, inclusive, e depois teve que excluir esses dados. Aqui no Brasil, o Instituto de Tecnologia e Direito da Informática Brasileira, eu não lembro qual foi o Instituto agora, ele questionou, inclusive, o Google, se ele tinha realmente parado com as atividades, aí o Google informou que determinada data para frente ele não fez mais esse monitoramento, mas o Google em si, ele não invadiu rede nenhuma, ele mapeou, né, se ele mapeou, que aquela rede estava lá, devia mapear até o protocolo de autenticação, essas coisas, mas ele não chegou a invadir a rede, ele não chegou a conectar, descobrir senha ou a quebrar senha, então, não tem nenhuma conduta ilícita, né, nesse caso, assim, agora, com questões de privacidade, ele começa a impactar, então, foi por isso que foi pedido que ele parasse com isso, explicações de que ele estava fazendo isso. Agora, um usuário comum, né, sendo até repetitivo, se ele apenas tentar, né, assim, ou conectar na rede, sendo que ele não invada o dispositivo informático de roteamento, ele não vai incorrer, a princípio, em nenhum crime, né, agora, se ele invadir a rede, e aí, depois, lá dentro da rede, ele invadir um computador, ou invadir um servidor, ou então, ficar, é, snifando, né, assim, capturando os pacotes, descobrindo o dado, você, então, está realmente, é, incorrendo, talvez até incorrendo na própria lei Carolina Digma, e incorrendo também numa própria responsabilidade civil, lembrando que, responsabilidade civil, né, assim, traduzindo em miúdos, seus juristas vão me bater, né, mas, assim, seria o dano moral, o dano material, que você pode causar uma pessoa, né, e o crime, não, crime não, é realmente uma conduta, né, uma ação que eu posso tomar, que a lei prevê uma pena para ela, né, então, o crime não exclui a responsabilidade civil e vice-versa, então, você pode até não cometer nenhum crime invadindo uma rede, mas você pode, por exemplo, se, sem querer, por exemplo, se apoderar de uma imagem íntima, né, numa máquina de uma pessoa, e aí você, enfim, vazar isso, e você ter que responder por esse dano, por exemplo, se essa pessoa mantém o log de acesso, ela consegue, de repente, rastrear depois, e mover uma ação contra você. Inclusive, senhores, nesse caso, de invasão de rede sem fio, como é que eu poderia gerar conteúdo probatório, né, como é que eu poderia ter rastreabilidade do invasor? Bom, o que pode ser feito, tá, é o seguinte, toda conexão que é feita na rede Wi-Fi, nos roteadores, dos mais simples, enfim, todos que eu conheço, eles mantêm um log de acesso, eles fazem o quê? Eles pegam esse MAC address da sua, da sua, do seu computador, da sua placa de rede Wi-Fi, eles colocam lá, a linha, né, no log dizendo, o tal MAC address acessou esse dispositivo tal hora, ele tá lá, se desconectando, então existe um log, obviamente, que você pode incrementar ele, né, dependendo da configuração possível do seu roteador, a gente tem milhares de fabricantes, cada um vai a um, a um nível diferente, mas, existem fabricantes aí, que, por exemplo, da Cisco, né, eu não vou nem comentar a marca, mas ele faz parte da Cisco, eles conseguem, você consegue configurar, em diversos passos, onde você consegue chegar até a hora de conexão, que tipo de conexão ele utilizou, quanto tempo ele ficou, saiu, e você consegue especificar quem foi, né, que fez aquele acesso, mas é um, é uma coisa mais simples, não é tão, tão profunda, como um proxy, né, que vai analisar o tipo de página que ele acessou, nem nada disso, de conteúdo, realmente é bem básico, é lá na camada de rede, de conexão, que ele faz, tá? Mas, eu acho que assim, raramente, a maioria dos dispositivos, nem tem log habilitado, né, na verdade, nem gravam isso, então, só se você tiver desconfiado mesmo, de que tem um, alguém atacando, coisa parecida, e aí você vai, vai ter alguma outra ferramenta de captura de log, porque, normalmente, os access points, em geral, nem logam o maquiadres, assim, na pergunta do Gustavo, gerando algum, gerando uma prova, de que houve, realmente, esse tipo de ataque, nem o maquiadres, muitas vezes, ele prova nada, porque ele pode ser, feito um ataque de spoof, né, você troca o maquiadres, e aí, não tem nem como, identificar, que é aquela máquina mesmo, ou seja, é um processo, o Gustavo aí, muito difícil, você identificar quem é, a pessoa que está invadindo, né, existem técnicas, de você, você detectar, por exemplo, uma placa de rede, modo promíscuo, na sua rede, conectar na sua rede, existem técnicas, existem técnicas, que também, é, seriam anti, é, anti-técnica, né, para você evitar, e você ter se identificado como, então, é uma briga, meio que ligada e rato, ou seja, tem, você coloca logo, modo promíscuo, e tem técnicas, para você identificar, se tem alguma placa, em modo promíscuo, conectada na sua rede, e, também tem técnicas, para você evitar, de ser identificado, dessa natureza, então, é um processo, é, você gerar, materialidade, dizer assim, olha, esse aqui, foi a pessoa, que invadiu a minha rede, e que, é, ele foi através, desse computador aqui, que ela invadiu a rede, e capturou os dados, é, só olhando pelo lado da rede, é muito difícil, se eu capturei o computador da pessoa, e aí, estou fazendo uma perícia, no computador do atacante, aí sim, eu tenho materialidade, mas, fora disso, é muito difícil. É, isso que o Roberto, citou, é bem por aí, a questão é a seguinte, a grande, a grande maioria dos ataques, que você conduz, em rede de Wi-Fi, a primeira parte, é você fazer, expulso do teu Mac AdWords, para um Mac, que já está conectado na rede, então, mesmo que você identifique os ataques no log, você vai achar que o ataque, proveio de um computador, que estava dentro da rede já, não do verdadeiro atacante, então, para você pegar ataques, a rede de Wi-Fi, ou você pega o cara no pulo, aí tem alguém, conectado na rede, e tentando rastrear o cara, que está conduzindo o ataque, ou você, ou você consegue identificar, por outras maneiras, de outras maneiras, o atacante, e obter acesso ao computador do cara, daí sim, você conduzindo, uma forense, em cima do computador host, do cara, você consegue achar, dados ali, que provam, que ele conduziu aquele ataque, agora, pela análise dos logs, é muito difícil, muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil, você vai achar, só que você vai achar, na grande maioria dos casos, você vai achar, falsos positivos, entendeu? E, outra coisa que também vale a pena ser citada, é assim, houve uma grande discussão, a respeito desse negócio, do se é crime, ou se não é crime, no negócio de redes Wi-Fi, porque você, muita gente alegou a seguinte coisa, se o sinal está dentro da minha casa, se eu estou aqui, dentro da minha casa, e o sinal do meu vizinho está vindo aqui, eu posso fazer o que eu quiser, para pegar meu, porque o sinal está invadindo a minha, ele entra no campo, mistura um pouco o campo da tecnologia, e a lei não é clara, então, as pessoas falam, se está na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser, e outras pessoas alegam, não, se você está conduzindo um ataque, não importa, se o sinal está na sua casa, a ponte do sinal está na casa do vizinho, e aí dá maior pano para a manga, se bem que, grande parte dos problemas que você pode ter, e se meter em relação, quando você está mexendo com redes Wi-Fi, não é necessariamente no campo civil, no campo criminal, na coisa e tal, é com a Anatel, porque a Anatel, os caras são muito, muito, muito chatos, quando você, por exemplo, dependendo do equipamento que você comprar, se você quiser, por exemplo, estabelecer, você não pode, hoje em dia, no Brasil, estabelecer, por exemplo, digamos que você tem aqui, você tem um sinal Wi-Fi aqui, e você quer, tem um primo teu que mora, assim, a três quadras da sua casa, e você quer pegar e subir, fazer uma antena dessas, de Pringles, ou fazer uma antena mais bonita, comprar uma antena mais bonitinha, e apontar uma para a outra, e mandar o sinal para eles, você não pode fazer isso, se você fizer isso, e a Anatel descobrir que você fez, você vai ser multado, vai ser estuprado, vai ser queimado, e etc e tal, e, então, assim, essa é uma discussão, que é jurídica, e ela se mistura, muito com a questão da tecnologia, de coisas que você tem, a intenção de fazer, mas não pode fazer. Alberto, essa questão que você falou, dado o sinal, está invadindo a minha casa, e aí eu estou captando aqui, eu posso fazer o que eu quiser, porque não é bem assim, não. Novamente, assim, se você, por um acaso, invadir algum dispositivo informático, para entrar nessa rede, você pode responder, sim, pelo crime, e se você fizer mal uso dessa rede, em termos de gerar dano para alguém, você pode vir a ser obrigado, a indenizar essa pessoa também. O mais preocupante, nesse caso, é se você, que é o proprietário da rede, for se tornar um meio para uma conduta ilícita, ou seja, a pessoa invade sua rede, para então, ou se conectar na sua rede, porque você tem uma rede aberta em casa, nem o app você usa, né, então você usa essa rede para cometer um ilícito, para de repente, até um crime, como invadir o banco, desviar dinheiro, né, e aí você, foi um meio para o cometimento desse crime. cara, com certeza, se for feita uma investigação por IP, por acesso, vão chegar até o proprietário da rede sem fio, né, e aí o proprietário da rede sem fio, ele vai ter que explicar qual foi o computador naquela data e hora, né, que partiu o ataque, inclusive, assim, isso não é nenhuma ficção científica, em Vitória, já existe um caso em que uma pessoa foi formalmente acusada de violar, ou seja, de fraudar um pregão eletrônico, né, mas quando na verdade foi se investigar, a pessoa se defendeu com o argumento de que a rede dela era o quê? Era aberta, e aí qualquer pessoa se conectava, mas aí você se tornou meio, né, então você pode responder sim civilmente por isso, né? Exatamente, eu ia usar esse exemplo, Gustavo, desse tipo de ação que está sendo movida aqui, exatamente, o ataque foi feito através de uma rede de uma pessoa física, através de uma rede aberta de um restaurante, né, e de uma cafeteria, ou seja, e o ataque foi feito por esses três fontes, e é difícil você identificar quem foi que fez a, são redes que não guardam log, não tem nenhum tipo de identificação de quem foi que acessou em relação a isso, mas eu queria fazer uma pergunta ao Gustavo, Gustavo, se a rede está criptografada e eu quebrei a criptografia, já não é o caso da Carolina Dicma? Olha, não seria o caso da Carolina Dicma, porque ela fala assim, invadir dispositivo informático alheio, né, conectado ou não à rede de computador, então não confundo dispositivo informático com rede de computador, para quebrar a criptografia eu precisei acessar o roteador de forma a fazer um bypass de usuário e senha, ou então usar o usuário e senha que é padrão, igual os roteadores de empresas de telefonia, né, todo mundo sabe qual é o usuário e senha, se for isso, então invadir dispositivo informático em si, né, então se eu não fizer isso, se eu ficar capturando os pacotes e aí quebrar, em princípio, você não obedece a letra da lei que é invadir o dispositivo informático alheio, né, você está invadindo a rede em si, a rede não seria um dispositivo informático, até porque ele fala, faz menção, né, conectado ou não à rede de computadores, então ele não confunde dispositivo informático com rede de computadores. Essa é uma coisa meio complicada na lei, ela ficou meio, assim, não foi muito claro no que ela deveria fazer, né. Então, quer dizer que se eu quebrar a senha, a lei Carolina Dignan foi uma resposta a o que aconteceu com a própria atriz, que a lei levou o nome, mas, enfim, eu praticamente não vejo uma grande aplicabilidade devido aos requisitos intrínsecos do próprio artigo, que pede uma série de condutas e intenções, é bem difícil você caracterizar isso, né, por exemplo, se a rede não tem senha, né, se o computador não tem senha, é uma invasão ou não é uma invasão, né, então isso é bem controvertido, né, então é bem difícil você tipificar, né, uma conduta na lei Carolina Dignan. Então, só para questionar, então, se eu quebrar a senha do roteador Wi-Fi, acessar, pegar o roteador Wi-Fi e utilizá-lo como um meio de acesso à internet, isso não é enquadrado, no caso? Desculpa, senhor, você pode repetir? Falhou o áudio aqui. Então, quer dizer que você utiliza, vou lá e quebro a senha do roteador Wi-Fi do meu vizinho, acessei a internet e utilizando ele, eu estou consumindo um serviço que é pago por ele, isso não implica, então, nessa lei aí, no caso da Carolina Dignan? Na lei da Carolina Dignan não implicaria a princípio e, se você está usando o serviço dele, novamente, cabe, é o que eu falei, pode não responder por um crime, mas se ele descobrir, ele pode te processar, entendeu, civilmente, para requerer alguma reparação material, inclusive, né, se ele conseguir comprovar o dano material que ele descobriu com você utilizando a rede dele. É como se fosse feito um gato na elétrica, né, ele está pagando a conta para mim da eletricidade, né, seria mais ou menos isso, né? Seria essa lógica, mais ou menos essa lógica. Beleza. Se eu só passar aqui em frente a uma pergunta, né, que eu achei bacana, o Riad Vargas veio aqui e falou comigo, ele falou o seguinte, a minha dúvida é, qual o objetivo mais comum na prática do hard drive e se existe alguma estatística sobre esse tipo de coisa? Ó, só eu vou iniciar se vocês tiverem algumas outras informações necessárias. Inicialmente, né, o hard drive, ele foi criado, né, por um grupo de pessoas que começou a criar essa ideologia, mas, assim, um objetivo específico do hard drive vai depender do que o grupo está querendo, né? Vai ter gente, por exemplo, como o Google que quis mapear simplesmente onde estavam lá, foi capturando informação e foi mapeando dispositivos que tinham lá Wi-Fi na internet. Vai ter projetos que eu até vou mostrar para vocês aqui, compartilhar a minha tela, que é um projeto do War Driving Day do Rio de Janeiro, que é um projeto que até falou um pouquinho sobre o que significa e tal, ele foi promovido pelo TI Rio junto com a Claros, empresa de segurança, que aí ele fala, né, qual que é o objetivo exato deles, né, capturar informações, redes, e cobrir a maior geográfica possível para detectar essas redes e trazer, né, informações. Então, ele fala aqui, ó, uma campanha permanente sobre a importância da segurança da informação, um pouco na segurança, ele vai revelar o número total de redes que são localizadas, enfim, vai mostrar a segurança que é utilizada, eles falam o que é que eles fazem com a coleta de dados, né, ou o que eles querem que vocês saibam que façam, vai depender, não sei como é que é, o que o pessoal faz exatamente, e aí trazem a estatística aqui para a gente, né, nos últimos anos, se não me engano, o último foi em 2013, ele diz a estatística de quantas redes sem fio foram detectadas, o número de redes sem fio detectadas, mostraram os carros do projeto, então, para quem quiser ter acesso a essas informações aí, eles fazem essa grande, mas o objetivo em si, eu acho que vai depender muito mais da questão de quem está fazendo, né, vai ser a pessoa, o grupo, enfim, o cara pode estar lá fazendo isso aí para mapear a rede, para disponibilizar as informações simplesmente, eu nem sei se esse grupo aqui ainda está ativo, né, se eles estão realmente ainda fazendo, se estão tocando esse projeto lá no Rio de Janeiro, mas se não me engano, acho que até o Sober tinha comentado sobre um, criar um grupo, né, em Vitória, ou já foi criado, vai criar, não sei. Não, a gente está montando um grupo, a gente tem o patrocínio de uma empresa de, uma empresa de acessórios, de informática aqui, que cedeu as antenas, e a gente vai montar um projeto parecido com isso, na verdade, esse projeto começou com aquela antiga estado de São Paulo, o jornal Estadão, naquele caderno Info que tinha, eles fizeram um live lá em São Paulo, dois anos seguidos, exatamente para conscientizar as empresas da necessidade de ter proteção e segurança nas redes sem fio. Então, eles fizeram esse projeto, depois o pessoal fez no Rio de Janeiro, e a gente está montando um grupo aqui para fazer também aqui em Vitória. Na verdade, a ideia principal, o objetivo principal aqui no nosso caso, pelo menos, é conscientizar as pessoas do risco de usar redes sem fio sem proteção, ou com proteções frágeis, nesse caso, para isso. Bacana. Só para dar uma complementada aqui, para fechar, eu comentei sobre o Orchalk, eu estava entrando aqui e usei o próprio Wikipedia, então existe um, deixa eu ver se está mostrando aqui, então existe essa nomenclatura Orchalk, que também nasceu em junho de 2002 para um grupo de pessoas que começaram a decidir fazer, vamos fazer um mapeamento um pouco mais, bem mais rústico que o Google fez, mas foi um mapeamento com pichações, pequenas pichações e demarcações locais e criaram as simbologias iniciais, falando assim, usava esse símbolo aqui, deixa eu vir para a parte, usava esse símbolo aqui, colocava o nome do SSID, a banda que tinha, falava se era fechado, pois não. Só tinha tempo aqui, o Chalk, o Orchalk, o Chalk do inglês é giz, eles pegavam e marcavam com giz no chão, esses símbolos aí, dizendo, quando eles achavam uma rede sem fio, eles marcavam com giz no chão, com esses símbolos que você está falando aí, só para complementar aí. Ah, obrigado, obrigado. Eu falei fichação, no caso fichar, não exatamente com o spray, mas obrigado por complementar, exatamente, eles escreviam na paredes, e chão, etc., e faziam essas demarcações e colocavam, o W significava que era um app, botava SSID, usar acesso, o fato de acesso, banda, mesh mode, para eles criar um acesso de tecnologias, publicarem isso aí na internet, no blog deles, e o negócio disseminou e cresceu bastante, é uma vertente, né, do War Drive, só que com características mais para quem está ali naquelas ruas, enfim, naquele bairro andando ali, você tem esse acesso. Obviamente que os aplicativos, como foram comentados aí pelo próprio Sudré, aplicativo de celular, que tem hoje um monte, Wi-Fi, Here, acho que foi até tirado já da loja da App Store, Wi-Fi, Free Wi-Fi, entre outros aí, que o pessoal não só cadastra de restaurante, mas acaba cadastrando da casa do amigo, entre outras coisas, ele sem querer, acaba dando informação para as outras pessoas, ele também serve como essa, que seria um novo workshop aqui, só que publicando na web. Pois é, na verdade, eu até fiquei surpreso quando o Gilberto falou, porque quando você começou a falar, eu tinha certeza que você ia falar disso, porque o Gilberto pegou e deu, ele largou a bola quicando para você, ele falou dos aplicativos, do Mandic, não sei o que, eu achei que você ia falar na hora, que agora não precisa de mais nenhum desses aplicativos, porque o Windows 10 compartilha essa rede com você. E o Luiz, quando você, quando você... Acabou com a minha notícia, pô, eu não vou falar no Facebook, acabou com a minha notícia, pô, tchau. Exatamente, eu ia falar também, mas eu deixei para ele terminar. Era o fechamento da Big Cash, era a chave de ouro, pô, eu não comentei exatamente porque eu sabia que ele ia falar no final. Eu vou deixar a bola quicando ainda para falar isso no final, acabou com a surpresa, mas a notícia vai ser mais aprofundada aí. Próximo assunto, próximo assunto. Eu estava agindo para a notícia, desculpe. Aqui, deixa eu já acreditar, comentar uma coisa aqui também, assim, eu já fiz antena, eu fiz antena, latinha de pringos, um monte de coisa aqui. Vou mostrar aqui uma antena que eu fiz aqui, que tem, segue o mesmo princípio do, deixa eu botar aqui na minha tela, vou compartilhar a minha tela aqui, segue o mesmo princípio da, lá da minha lata de pringos, mas é, aqui ó, é uma lata, deixa eu pegar aqui, 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 é uma lata, é uma caixa de leite longa vida, né, que dá para fazer, é uma antena também, exatamente com o mesmo princípio que tem lá na antena do, na lata do, do pringos. Aqui internamente, como é que ela funciona, olha só, tem lá o irradiador, e ela é toda metalizada por dentro, e também funciona como uma anteninha direcional lá, ou seja, não é das melhores, a lata de, lata de Nescau, ou lá, a lata de metálica é melhor, mas ela, já, já, assim, já dá para quebrar o galho, já, já fiz lá, anteninha de marmita, já fiz um monte de coisa, se tiver aí, né, já dá para, dá para fazer. Dá para fazer, até com a lata, dá para fazer com qualquer tipo de lata, com lata refrigerante, com, qualquer coisa. Na verdade, qualquer coisa. O pessoal que, entre vez de começar a estudar sobre isso, eu descobri que, a lata de pringos, embora ela seja uma boa, uma boa sacada, pelo, engraçado que, o grande questão é assim, ela tem um conteúdo, ela não é de metal, exatamente isso aqui, isso aqui é de papelão revestido, como é o caso da lata de leite, mas ele tem essa parte de metálica embaixo, e ele, pelo formato dele, como você consegue fazer aquela, aquela, aquele direcional aqui dentro, ele acaba se tornando um negócio interessante. Mas, ela não é a melhor opção, por causa do diâmetro da lata. Quando você aumenta o diâmetro, você consegue acabar, cobrindo distâncias maiores, com espectros maiores. então assim, você pega, por exemplo, tem lá nos Estados Unidos, o pessoal tem aquelas latas de café, que são de metal mesmo, desse tamanho assim, ou você faz um, quase um, uma, um revólver com aquilo. A melhor lata que tinha no Brasil, que infelizmente não vende mais, pela proporção, porque quanto maior o diâmetro, mais rasa é a lata, quanto menor o diâmetro, mais profundo ela tem que ser. A melhor lata que tinha a melhor relação, diâmetro e profundidade, era uma lata de Nescau, que não vende mais, de promoção, que ela era um pouco mais profunda, do que a lata normal, e com o mesmo diâmetro. Era a melhor lata que tinha. Eu tinha uma lata dessa, só que infelizmente o jogo, acaba que tem que jogar fora. Mas era a melhor lata que tinha hoje no Brasil. Agora tem que ficar procurando algumas latas, que tem uma proporção um pouco melhor. Bom, galera, vamos começar, vamos fechar já, aqui o nosso, o Security Cash já está começando a ficar tarde, senão o pessoal não pode dormir. Primeiro, antes de a gente fechar, vou pegar, vou pedir para o pessoal, para cada um, trazer a sua notícia, destaque da semana. Eu vou começar por mim, antes de passar para os outros. A notícia destaque para mim, que mais me surpreendeu essa semana, foi a questão de que, uma nova falha no DMS, no Bind pode botar uma boa parte da internet de joelhos. Uma falha muito séria foi descoberta no Bind, afeta todas as versões, a 9, a 9.1, a 9.9, a 9.7, todas elas das de agora para trás. A única correção que a gente tem agora, até agora, é um patch, que você pode aplicar no Bind. E, na verdade, é meio razoavelmente simples de ser explorada, é simplesmente um comando mal formado, que você manda para um determinado servidor, e ele simplesmente desliga o servidor DNS. Então, o que acontece? Se você pegar e botar isso num script, pegar um grupo com recursos suficientes e botar isso num script, ele consegue desligar, se ele desligar pontos e chaves, ele consegue desligar um pedaço da internet, literalmente, um pedaço da internet, ele consegue desligar com essa falha. Então, eu achei que é uma falha muito grande, e acho que para mim, foi o destaque da semana. O Alcion agora, né? Isso. Posso falar, então. Minha notícia não é tão novidade assim agora, né? Já soltaram, mas eu tinha que entrar no assunto. A gente sabe que o Windows 10, ele veio com diversos recursos interessantes, está todo mundo adorando, o pessoal está consumindo banda de rede tentando baixar o Windows 10 e está utilizando, adorando, mas ele veio com recurso, o problema não é nem o recurso, o recurso já vinha no Windows 8.1 no próprio Windows Phone. Não sei se vocês já viram, quem já mexeu um pouco mais a fundo no Windows aí, negócio chamado de Wi-Fi Sense, né? Ele nada mais é o que? Que foi adicionado nessas versões prévias. Wi-Fi Sense é uma ferramenta que envia suas senhas encriptadas, tá? Então, ou seja, não vai ser em forma de texto simples, mas está encriptada ali, a gente sabe que a criptografia da Microsoft ela é muito boa e para os seus contatos. Então, eu tenho o meu amigo aqui, Sudrek, tem o Windows 10, o Windows Phone, o Windows 8.1, assim, poxa, eu vou mandar aqui as senhas do Wi-Fi para ele poder acessar. Então, antigamente no Windows 8, ele vinha desativado. Então, quem queria compartilhar, quem gosta muito de compartilhar suas coisas aí, vai acabar compartilhando com seus amigos. A partir de agora, não. Ela já vem o quê? Habilitada por padrão. Então, não é simplesmente existir, enfim, esse Wi-Fi Sense, né? A maioria dos usuários não vai nem se ligar que existe esse habilitado por padrão. Só a gente ter o compartilhamento já vai começar a mandar senha para todo mundo e não vai ficar aquela zona. Assim, como a gente comentou, a criptografia, né, ela geralmente é quebrada com pouco tempo, né? A criptografia da Microsoft é praticamente um texto aberto. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o que é utilizado para, então, o pessoal que estiver usando o Windows 10 aí, já vai lá no seu Wi-Fi Sense, vai lá e desabilite esse sensor, tá? De Wi-Fi para evitar que suas senhas não sejam compartilhadas, a toque de caixa para todo mundo, todos os seus amigos. Já deixa o, fica a dica aí, né, hashtag fica a dica. Já que você gosta de usar o Windows, pelo menos acendo o Wi-Fi, você não vai deixar aberto para a galera aí tão facilmente. Gilberto, agora... Minha notícia que me chamou a atenção foi dois pesquisadores de segurança americanos já tinham conseguido invadir e controlar um carro, né, dentro do carro, com acesso físico ao carro, um notebook, um notebook, sentado na parte, no banco de trás, alguém no banco da frente no posto do motorista, e eles conseguiram controlar, basicamente, toda a questão do carro, freio, cozinha, marcha, e tudo mais. Só que agora, eles conseguiram, e essa é a notícia que realmente me chamou a atenção, eles conseguiram controlar um carro, um Jeep Cherokee, americano, versão americana, remotamente, ou seja, através do sistema de entretenimento, eles conseguiram invadir o carro, eles na internet, em casa, o cara dirigindo numa freeway, o Cherokee, eles conseguiram invadir o carro e controlar todo o carro, de desligar o carro, de desativar os freios, de ligar o som, aumentar o volume, abaixar, ligar o limpador de para-brisa, ou seja, uma mega, hiper, né, power 3.0, falha de segurança, né, ou seja, que eles conseguiram fazer basicamente tudo no carro. A Chrysler se manifestou, falando que a versão, pelo menos que é vendida no Brasil, não tem essa funcionalidade, essas funcionalidades de entretenimento, e já estava lançando um patch de correção, mas olha só, assim, o tamanho do risco, né, ou seja, de uma invasão dessa natureza, você pode causar um acidente, matar um monte de gente, assim, causar danos, ou seja, é uma falha muito grave, e vê que os fabricantes não estão cuidando da segurança, como deveriam, né, vocês estão botando cada vez mais recursos nos automóveis, nos eletrodomésticos de geral, mas automóvel é uma questão séria, e não estão cuidando da segurança, acho que por uma questão de pressa, ou velocidade do lançamento, exigência do mercado, não estão cuidando adequadamente da segurança, e acabou fazendo essa lambança aí, no caso do Jeep Cherokee. E eu não duvido que outros carros tenham vulnerabilidades parecidas com essas, ou até piores. No caso, foi o Cherokee que eles fizeram o teste, mas eu não duvido que os carros tenham problemas parecidos com esse. Então, essa é a minha... Perdão, uma rede Wi-Fi, como eu falei, eu realmente, a lei para mim está clara, ela não confunde o dispositivo informático com rede, né, e só para elucidar o caso, por exemplo, até os Estados Unidos, a Inglaterra, eles discutem até hoje, desde 2008, 2006, assim, eles discutem a criação de leis para criminalizar, né, o uso da Wi-Fi alheia, né, da Wi-Fi do vizinho, da Wi-Fi aberta, inclusive, prevendo agravantes, caso a rede tenha senha e você quebre a rede, então, quer dizer, você hoje não tem, assim, nem em escala global, se é outro país, por exemplo, que tem uma lei que puna como crime, novamente como crime, né, a utilização da Wi-Fi por invasão, por descoberta de senha, novamente, desde que você não tenha que invadir o roteador para isso, por exemplo, né, então, se você se conectar e fizer uso, você não teria um crime, né, que poderia ter sido, poderia ser atribuído a você, mas, se o proprietário descobrir, ou se você fizer um mau uso, você pode vir a responder civilmente por essa conduta, né, mas crime, 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 a princípio não seria, inclusive, eu verifiquei alguns sites de tecnologia atribuindo a invasão da rede à crime da Carolina Dickmann. Olha, novamente, é bem temeroso, lá está bem claro, né, invadir dispositivo informático conectado ou não à rede de computadores. O próprio capte do crime faz diferença a essas duas questões, né, o que é dispositivo informático, o que é rede de computador. Então, é perigoso falar que invadir a rede pura e simplesmente ou se conectar a uma rede aberta, eu estaria incidindo, né, na lei Carolina Dickmann. Antes de a gente se encerrar, eu não posso me, eu não quero perder esse gancho, cara, eu não sei se vocês viram a respeito do, agora, dar uma olhada nesse negócio do Windows 10, mas, cara, eu achei que eles meteram muito o pé na jaca, mas meteram muito, muito, muito o pé na jaca. Algumas coisas me chamaram a atenção especificamente, lógico, esse negócio do Wi-Fi sense, beleza, tá, mas a gente te ignora, mas me chamou a atenção que tem coisas que você não, simplesmente, não consegue desabilitar no Windows 10, não consegue desabilitar, que a Microsoft alega que ela precisa fazer, ela, por exemplo, e aí ele coleta uma porrada de informações, desde as coisas que você digita no computador, até informações, por exemplo, como que coisas que você, compromissos que você põe na tua agenda, etc e tal, e você tem coisas que você não consegue desabilitar, porque a Microsoft alega que ela precisa daquelas informações para fazer o sistema funcionar. outra coisa que me chocou foi o negócio do torrent, que o Alcione citou ali, ah, não sei o que, que o pessoal estava gastando banda para pegar e para baixar, não sei o que, tá, está gastando banda das outras pessoas, porque eles estão usando um sistema de torrent, em que as pessoas que estão baixando estão colaborando para que outras pessoas baixem mais rápido. Não sou eu que vou vir aqui para falar mal de torrent, mas os caras fazerem isso e não falarem nada, na verdade, eles até falaram, mas eles falaram só em letrinhas pequenas lá no meio do acordo, etc e tal, que ninguém, além do advogado ali vai ler, entendeu? E aí eu fiquei de cara mesmo, os caras, engraçado que eles há algum pouco de tempo atrás criticavam o torrent agora de abraçar a causa. E só para fechar com o negócio, eu não sei até perguntar para o Oceão se ele que é um cara que pesquisa Microsoft com mais afinco, mas eu sei que no Windows 10 está sim, setado por default, então, por exemplo, você tem a parte de criptografia com o BitLocker e ele faz por padrão, por padrão, ele faz o backup da tua chave master da criptografia no teu OneDrive, por padrão. Ou seja, a chave para descriptografar o teu computador que você está, acha que está seguro, está duplo de ti, está dentro do teu OneDrive para alguém que tenha acesso, ou seja, quando eu digo alguém, eu estou dizendo a Microsoft, parceiros e agências governamentais para poder destravar a criptografia que você fez no teu computador. Eu não sei se isso já era padrão nas outras versões, mas eu sei que agora no Windows 10 é padrão, eu falei, cara, é brincadeira o negócio desse, é simplesmente é brincadeira, é inacreditável. Só para fechar aí rapidamente, na versão 8 não, mas na 8.1 já vinha assim, isso aí, tá? Eles fazem que scroll, então, na marra? É. Legal, hein? Muito bom. Bom, pessoal, já está meio tarde, vamos fechar aqui, eu queria agradecer a quem acompanhou a gente, a quem estava assistindo a gente ao vivo, está prestigiando a gente, agradecer todas as mensagens que a gente recebe, as perguntas e tal, quero agradecer aos meus colegas que participaram comigo, mais um Security Cash, eu quero deixar aqui uma, só vou falar aqui rapidinho para depois abrir para o pessoal se despedir, lembrar para todo mundo que vocês podem acompanhar a gente através da nossa página no Facebook, que é www.facebook.com barra Security Cash, no YouTube, no www.youtube.com barra Security Cash, ah, desculpa, a página do Facebook é barra SecCast, no eMasters a gente também tem o nosso endereço lá, que é imasters.com.br barra perfil barra Security Cash, lembrando que no eMasters tem o áudio dos programas e a gente também tem agora o áudio dos programas para o pessoal ouvir em forma de podcast, no SoundCloud, para quem tiver interesse é só procurar lá por Security Cash que também vai encontrar a gente. Eu vou abrir agora então para os meus colegas, começando em ordem alfabética pelo Alcion, depois o Gilberto e o Gustavo para eles se despedirem. Bom, galera, primeiro eu queria agradecer meus amigos aqui, Silvé, Martinelli, Azevedo e pela companhia de mais uma noite de risadas aí, inclusive sobre a Microsoft. agradecer ao público em geral, pedir aí que o pessoal vá lá e se inscreva no nosso canal, a gente está com a campanha aí, chegue aos mil seguidores no YouTube, está próximo já. Inclusive mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para todo mundo que está assistindo aí. Falou, galera, valeu, até mais. Bom, pessoal, bom, agradecer aqui, dar um abraço aos meus amigos aqui, ao senhor, azevedo, o Gustavo, a gente compartilhava aqui mais um momento legal aqui, discutindo, debatendo papo sobre tecnologia, segurança, né, um abraço a todos que acompanharam a gente até agora no ao vivo e quem vai acompanhar a gente também aí no offline depois, que o programa é gravado, convidar todos aí a curtirem a gente aí na página, lembrando que o nosso próximo vai ser dia 17 de agosto, então convidando todos já, 17 de agosto, 23 horas, a gente está por aqui. Aproveitando, na verdade, agora domingo vai ser dia dos pais, então parabéns para os papais aí, feliz dia dos pais aí para todos os papais aí, né, beleza. Um abraço a todos aí e até o próximo, pessoal, um grande abraço. Pessoal, boa noite, obrigado aí pela companhia, pela audiência e por favor, curtam o nosso vídeo, façam parte da nossa página no Facebook e até o próximo Secret Cast no dia 17 de agosto, lembrando que daqui a pouco a gente abre a votação do tema que será abordado no próximo Secret Cast. Então é isso aí, Gilberto lembrou bem, um abraço aos papais, feliz dia dos pais e até o próximo Secret Cast. Beleza, obrigado, gente. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso?